Axé, pessoal, força a lavar a todos vocês Três mensagens de Exu Pra você que tá ouvindo essa mensagem Primeiramente você vai compartilhar Vai ser seguidor Esse vídeo vai ser dividido em três partes E você que tá vendo esse vídeo, escolha Entre essa pedra preta Entre essa pedra roxa E entre essa pedra branca Mentaliza agora com todas as suas forças Cinco segundinhos Mentaliza A sua pedra E a sua resposta Vamos lá Número um, tá? Que é a pedra preta Quem tem um recado pra você É a pombogira sete gargalhada Que mensagem tem pra você? Muito cuidado Com certas amizades Intereses financeiros Que possam te trazer prejuízos Tá? O sete gargalhada tem a seguinte mensagem pra você Confie em poucos Relacionado a dinheiro Tá? Em seu meio material A confiança Em alguns amigos Tá? Não é aconselhável Tá? Essa semana Pois há uma grande cobiça Há uma grande falsidade Há uma grande inimizade Em seu caminho Tá? Há muitos falsos amigos aí, ó Que invejam muito A sua realização financeira Então não conte planos Para ninguém Não conte conquistas Para ninguém Tá? E principalmente Não confie Dinheiro A ninguém Tá bom? Axé Seguindo o vídeo Parte 2 Para quem escolheu a pedra roxa Esse é o momento Que você receber a sua mensagem Tá? Vamos ver que Exu Tá regendo A sua A sua mensagem Tá? É mais uma delas Pombogira das almas Ela tem a seguinte mensagem Para você Então Pombogira das almas Ela tem a seguinte mensagem Para você É tempo de você Refletir Sobre algumas ações Que você agiu Sobre algumas decisões Que você tomou Tá? Eu sei que algumas decisões Que você tomou Foi precipitadas Tá? Mas foi o momento Que trouxe essa decisão Para você Então agora Depois dessas decisões Cometidas Precipitadamente Né? É momento de você Refletir Sobre seus atos Tá? E que Para não cometer Os mesmos erros Do passado No futuro Tá? Então para você Que escolher o número 2 É tempo de reflexão Reflexão Tá? Para que futuramente Você conquiste Seus planos E tenha boas decisões Axé Vamos ter a parte 3 Tá bom pessoal? Isso aqui é a parte 2 E com a mensagem 2 Compartilha Se é seguidor No Fóssil Travar Axé pessoal O Fóssil Travar Tudo vocês Tá? A parte número 3 Né? Mensagem de Exu Pra você Que tá vendo esse vídeo Que escolheu A Pedra Branca A número 3 Tá? Vamos ver que Exu Tá regendo E mais uma noite Delas Mensagem de Maria Padilha Pra você Escolheu a número 3 Vamos ver Qual a mensagem Que Padilha tem Vamos lá Olha Padilha Se alerta Da seguinte forma Padilha fala Por você Às vezes Ser muito Fiel Né? Muito prestativo Muito bom Né? Com as pessoas Tá? E você Ao mesmo tempo Que você se entrega Você é muito Mal vista Pelas pessoas Tá? Elas confundem A sua bondade Né? Com Vamos dizer assim Com uma Ingeniedade Né? Como se você fosse Pessoa Uma pessoa Fácil de enganar Uma pessoa Boba Tá? E Essas questões Né?